Olá flores do dia! Aqui é a Thalita Skoralik do blog da Thalita e hoje eu vou falar para vocês de cinco dicas para a gente conseguir aproveitar o nosso guarda-roupa e se vestir bem na gravidez. Bom gente, gravidez é uma época muito louca e muito atípica de uma mulher em que o corpo muda muito de uma hora para outra. Nos primeiros meses a barriga está pequenininha, então as roupas todas ainda servem, só que o corpo já mudou, sabe? E o quadril, por exemplo, às vezes está mais largo, os peitos estão maiores, a barriga já está assim com aquela formazinha mais redonda e aí por mais que as roupas sirvam, elas já vão ficando meio esquisitas e eu acho que essa é a pior fase porque a gente se olha no espelho com as roupas que a gente vestia antes e não se identifica e se acha tipo horrorosa, uma pata choca. Depois que a barriga vai crescendo, aí pronto, aí já não tem mais roupa que sirva, várias coisas a gente tem que abandonar, deixar de lado mas pelo menos a barriga já está ali com aquela cara de grávida, sabe? E aí a gente entra num outro problema que é tentar se vestir bem, sem parecer aquela grávida, desleixada, que só usa a mesma roupa. Quem me acompanha no Instagram e no blog acompanhou durante esses nove meses a minha luta pra conseguir continuar me vestindo bem de uma forma confortável, em que eu me sentisse bonita e que eu continuasse tendo o meu estilo mesmo com o barrigão e mesmo a grande maioria das roupas não servindo. Então, baseado nessa minha experiência desses nove meses, eu separei pra vocês algumas dicas que podem funcionar pra vocês que estão passando por essa situação. Então, a primeira dica é aproveitar as roupas mais larguinhas que você tem. E isso é uma coisa que depende muito de estilo, mas se você é uma pessoa que tem o costume, por exemplo, de usar camisetas mais larguinhas ou camisas sociais mesmo de botão ou mesmo um truque que super funciona nessa época, que é usar as camisas do marido. Por que não? Você pode usar as t-shirts dele e pode usar também essas camisas sociais, enfim, de botão durante essa fase. O legal dessas modelagens maiores e mais larguinhas é porque elas não marcam tanto, sabe? Elas não ficam com aquela impressão de roupa de grávida, que são aquelas roupas que tem aqui os seios e aí tem um elásticozinho e a parte de baixo mais larguinha. Eu, por exemplo, aproveitei muitos meus vestidos larguinhos, aqueles de modelagem reta, assim, sabe? Eu usei eles durante muito tempo. Vários deles eram tão larguinhos, assim, tão sem marcar mesmo o corpo e às vezes nem parecia que eu tava grávida. Então, dependendo do lugar, se eu não queria chamar muita atenção e tal, eu colocava uma roupinha mais larguinha, assim, que meio que passava batido, sabe? Outra dica que funciona muito é usar a terceira peça. Eu sempre falo da terceira peça, estando grávida ou não. Eu acho que quando você coloca algo por cima da camiseta e da calça, ou, enfim, do vestido, de qualquer coisa, quando você cria uma sobreposição, isso traz mais informação de moda pro seu look, isso faz com que ele fique diferente, porque você pode criar novas possibilidades, você pode variar nas combinações e isso também aumenta a silhueta. Então, se você tá gravidinha e tá se sentindo, tipo, meio que, nossa, meu Deus, eu tô com uma bolinha. Com a terceira peça, você se sente mais alongada, sabe? Com o corpo mais bonito. E que nem eu falei, você pode usar uma terceira peça, por exemplo, do seu marido. Você pode pegar uma camisa de botões e jogar por cima. Você pode usar seus blazers. Você pode usar jaqueta jeans. Enfim, coisas que você tem e que você pode aproveitar aí. A terceira dica é investir em algumas coisas que podem ajudar você a continuar usando roupas que você tinha antes da gravidez. Por exemplo, short jeans ou calça jeans são coisas que não servem mais depois de um tempo. Só que existem, por exemplo, extensores dessas calças, dessas saias, enfim. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso e esses extensores são muito práticos, eles são baratinhos. Então, você consegue comprar ao invés de ficar comprando um monte de coisas novas e adaptar aquelas peças que você já tinha. Bom, se você não gosta de extensor ou se os extensores não servirem pra você, aí sim, a quarta dica é investir em algumas peças-chave de grávidas. Porque as peças que são desenvolvidas pra grávidas, realmente, elas têm um acabamento diferente. Elas têm uma modelagem diferente que se adequam melhor à nossa barriga, que não incomodam e que ficam realmente muito bonitas no corpo. Ao contrário de peças que não são feitas pra grávidas, que quando a gente coloca, a gente olha e fala, nossa, ficou horroroso, sabe? Então, a dica é não sair comprando um monte de roupa pra grávida, porque senão depois você não vai usar mais. Mas ter algumas peças que você acha que vale a pena. Por exemplo, se você usa muita calça jeans e os extensores não funcionarem pra você, investe numa ou duas calça jeans de grávida, que elas vão te deixar confortáveis e você vai poder usar durante toda a gestação e até depois, né, enquanto seu corpo ainda não tiver voltado pro lugar. E vai ser uma peça super útil pra você. Ou talvez um ou dois vestidinhos básicos, sabe? Daqueles ou neutros, assim, de uma cor só, ou então listradinhos. Enfim, com a estampa que você preferir, mas que sejam mais neutros e versáteis pra você ir combinando com as outras peças que você já tem aí no guarda-roupa. E a quinta dica que eu dou pra vocês é legging. Gente, legging me salvou. Tipo, legging é uma coisa que eu já usava bastante antes e durante a gravidez eu usei mais ainda. Porque legging é uma coisa de um material muito gostoso, né? E se adequa bem tanto no verão quanto no inverno, enfim, dependendo do material que você tiver a legging. Então é algo que vale a pena investir porque ela vai desde a academia, que nem eu costumo usar, até o dia a dia, sabe? Dá pra fazer looks casuais com legging e ficam bonitos. Então é uma possibilidade legal de você ter uma peça aí que você possa usar durante a gravidez e depois da gravidez. Enfim, se você já tem, você nem precisa investir. E se você não tiver, é uma peça que vale a pena investir porque você continua usando. A legging, ela não tem uma cara de grávida, né? Você pode continuar usando ela depois, no inverno com bota, com sobretudo. Enfim, dá pra usar de várias formas diferentes e é uma peça bem versátil. Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas cinco dicas de peças, de opções pra você continuar se vestindo bem durante a gravidez. O mais importante, eu acho, que é você realmente buscar se arrumar, sabe? Se sentir bonita nessa fase. Porque, que nem eu falei, é uma fase muito louca em que o corpo e a gente tá se transformando muito. Se a gente não se arrumar, se a gente não se identificar quando a gente se olha no espelho, eu acho que isso é muito ruim, sabe? E eu acho que realmente a gente tem que tentar viver essa fase da melhor forma possível. Então eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece. Um beijo e até a próxima!